Se você deixar Se você deixar Tudo fica mais gostoso Tudo é tão maravilhoso Quando a gente se entrega Escute o seu coração Me dê uma chance Pra eu te mostrar Que o medo de se apaixonar Impede a felicidade Só por duvidar Quem sabe tudo que eu falei Você já escutou Mas só que dessa vez é diferente São palavras que eu quero te fazer provar Se voltar com a verdade Diga que não dá Mas se gostar Seja humilde Me deixe te amar Se você deixar Eu vou já Você como ninguém beijou Eu vou amar você Como ninguém te amou Se você deixar Eu posso ser seu paraíso E se você deixar Te darei o que melhor Existe no amor Mas sempre ouvir o teu sussurra Me chamar de amor Se você deixar Eu posso ser o homem Que você sonhou Você forrosa um saco Comida caseira da rua Ai menina E é bom Olha meu parceiro Eduardo Laranjeira Bora Robertinho dos Calçados Uma pacareja Mas não viu Seu cabelo Sem você deixar E tudo fica mais gostoso Tudo é tão maravilhoso Quando a gente se entrega Escute o seu coração Me dê uma chance Pra eu te mostrar Que o medo de se apaixonar Impede a felicidade Só vou duvidar E sabe tudo que eu falei Você já escutou Mas só que dessa vez É diferente São palavras que eu quero Te fazer provar Se botar com a verdade Diga que não dá Pra se gostar Seja humilde Me deixe te amar Se você deixar Eu vou beijar você Como ninguém me enjou Eu vou amar você Como ninguém te amou Se você deixar Eu posso ser seu paraíso E se você deixar Eu te darei o que melhor Existe no amor A sempre ouvir o Deus Sussurra Me chamar de amor Se você deixar Eu posso ser o homem Que você sonhou E se você deixar Eu vou beijar você Como ninguém me enjou Eu vou amar você Como ninguém te amou Se você deixar Eu posso ser seu paraíso E se você deixar Eu te darei o que melhor Existe no amor A sempre ouvir o Deus Sussurra Me chamar de amor Se você deixar Eu posso ser o homem Que você sonhou Ai meu Deus Esse é porração Saco dele Para o meu parceiro Portela do Big Mom Aquele abraço Meu garoto Mora Jardim Silveira Taxista da Majari Esse é porrada Mora Jardim Silveira Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL